Olá pessoal tudo bem beleza olha só que que eu achei pessoal guardadinho também lá no fundo do baú os perfumes dos bisavós que eles usavam umas amostrinhas tu vê a vovó guardou né achei agora dentro de um potezinho lá no armário velho umas amostrinhas mais bonitinha e aí prontamente pensei nossa mas que interessante isso né vou dar uma olhada nesse aqui qual é esse aqui que eles usavam ó ó deu uma desfocadinha aí amor gaúcho ó esse amor gaúcho eu já ouvi eu já tinha ouvido falar esse amor gaúcho deve ser do Rio Grande do Sul Porto Alegre é Porto Alegre amor gaúcho era um celular e isso tá bom esse aqui é o tal do Chipre tá escrito ali Chipre vou botar mais perto pode ser aqui ali e aí é chipre e aí e não quer saber o que ele quer sabe oi 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 chipre chipre realce São Paulo escreveu São Paulo, até dois cruzeiros devia ser em São Paulo, em outros estados ele custava três cruzeiros. E lá dentro dá para ler alguma coisa, está por dentro do livro, vamos ver se eu consigo ler. Perfumaria Realce, Sociedade Anônima, São Paulo, não sei, Perfumaria Realce. Aqui tem outra, esse aqui eu não consigo ler, bem em cima saiu, ou se alguém lembra, talvez desse logotipo, quando vê vai ver vai se lembrar, alguém que usou. Aqui está o último, não tem também, olha lá dentro da paleta, Rua Silveira Martins também, todos eram de São Paulo, da Silveira Martins. A Indústria Brasileira, Clomar, Silveira Martins, Clomar, será que era o nome desse? Opa, está saindo fora aqui, perdão, está o adesivo. Então só para, eu achei interessante né, os perfumes antigos que eles usavam, aí resolvi fazer esse videozinho só para a gente olhar junto os vidrinhos. Abraço! A Indústria Brasileira, Clomar, Silveira Martins, Clomar, Silveira Martins.